olá meu povo tudo bem com vocês gente comigo tá tudo ótimo gente porque essa semana o fofômetro dessa casa disparou lá para cima com tanta fofura que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês tá bom é mas primeiro quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo gente meu muito obrigado do fundo do meu coração muito obrigada mesmo e agradecer a todos vocês que estão chegando então meu muito obrigado a todos um beijo no coração de cada um de vocês viu e vamos que vamos mas eu quero mostrar para vocês esse cacho de banana aqui todo dia eu olho para ele acho muito interessante sabe é o primeiro cacho eu já mostrei em outro vídeo também mas só que era só o mangará gente olha que banana linda tem um lindo rolinho aqui olha olha que banana linda gente é uma banana roxa né que tem aqui aqui e ela é muito gostosa essa banana viu muito gostosa mesmo já comi ele é tipo amarelinha por dentro como é cor de manteiga sabe por fora essa cor olha como é lindo esse cacho né ou gente tem um ninho de rolinho aqui só que eu não vejo ó tá lá em cima né lá vou dar aqui acho que tem filhotinho pelado né mas é isso aí aí eu vou mostrar mais outras banana meu quintal tá feio gente porque não tá mais chovendo viu mas olha só o pé de maracujá que eu mostrei também aí que ele era pequenininho olha como que tá gente todo dia cai muito maracujá olha isso ali tá ó maduro só que eu tô esperando ele cair sabe olha o tanto ali viu tá cheio de maracujá né esse aqui olha só o tanto é aqui é olha o jeito gente é cada maracujá que faz prazer viu é ui aqui tem um também que tem de ontem que eu não vejo ele mas eu queria que ele caísse olha o tamanho gente esse maracujá né ele subiu aqui nesse pé de violeta olha o que ele fez né olha ali outro outro esse aqui eu estou esperando ele cair ele não cai né é muito alto a gente só faz suco quando eles caem no chão ele subiu aqui e fez isso né e tomou por conta eu acho muito lindo gente na frente de casa olha só eu fico ali só olhando né muito bom gente aí deixa eu continuar mostrando as bananas que é a banana que eu quero mostrar gente olha o tamanho desse outro cacho de banana que é é banana d'água essa aqui viu a famosa casca verde e o pé bem bem miudinho já cheio de banana né olha o tamanho desse viu encostando no chão a gente desceu aqui se a gente tivesse água essas terra aqui na ponta da serra é muito boa mas só que a gente compra água né eu não canso de falar olha aqui essa aqui já é banana maçã viu essa aqui tá minha feia mas aqui tem um cacho que já tá lindo eu até já escolhi ele aqui porque comer de cair olha o tamanho tá bom e tá bom a minha mãe gosta muito de banana a gente a gente compra banana né eu tô para tirar esse cacho porque ela come banana é uma das fruta que ela gosta demais é banana gente onde eu passar para essa lixo ó mamãe tá ali mas ela tá mandando áudio Olha que coisa linda, né? Agora esse aqui flora porque gosta mesmo de florar, viu? Esse gosta de florar, viu? Olha também esse aqui, gente, que eu vou amando essa plantinha, viu? Ela flora demais, gente. Se vocês aí souberem como é o nome, me falem nos comentários que eu não sei não, viu? Não sei o nome dessa planta, não. Essa ali também está floradinha, show. Mas o que eu vou mostrar é as bananas. Olha o tamanho desse pé, desse cacho de banana, olha só. Muita banana, né? Ainda está com mangaral. Esse também, viu? Aqui está, cada um pé tem um cacho. Está uma maravilha, graças a Deus. Nós temos muita banana aqui. Olha isso aqui. Esse aqui eu mostrei quando ele era bem pequenininho. Olha o tamanho desse cacho, gente, né? E a banana já está começando a ficar boa. Daqui umas três semanas ela está boa de cortar, viu? E aqui é o pé de mamão, né? Que eu também admiro tanto esse pé de mamão, porque... Pensa no negócio que botou o mamão, gente. Olha. De cima a baixo, viu? Olha só. E sobe, e sobe, e sobe. E ninguém vê o fim, taca lá o fim, viu? Pois é, gente. Esse pequeno registro. Aqui a gente já plantou mais banana, né? Estamos plantando mais umas bananinhas aqui. Porque pouca água, a gente colhe banana, né? A terra sendo boa. Aqui está, tem um canteirinho de quento, né? Que tem pezinho de pimentão. Pergunta aqui, ali já é final. É isso aí, gente. Aqui está... Olha, lá está o morro de Cleide. Aqui lá. Só que está ficando cinzento. Mas é assim mesmo, né? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar as fofuras para vocês, tá bom? Pois é, meu povo. Olha só que fofura. Olha que lola aconteceu com a minha lolinha. Está cheia dos bebês, gente. Olha que coisa mais fofinha. Ela teve esse bebê essa semana, não foi, lolinha? E... E de marido está toda cheia de coisa. Essa menina vê a... Abra o oi, vai, lolinha. Vai, mamãe. Aí teve esse bebezinho essa semana, né? E... Eles nem abriram o olho ainda, viu? Mas é a coisa mais fofa, viu? Deixa eu pegar um aqui para você ver. Solta. Está mamando. Olha, meu povo. Olha que coisa linda. Espera, lolinha. Olha que coisa mais fofinha, gente. Olha. É macho isso aqui. Hoje, meu Deus do céu. São quatro machos e duas feminhas, né? Olha, gente do céu. Que coisa fofa. Tirei do peito dele. Espera. Deixa eu botar aqui, caçar um aqui. Aqui, olha. Caçou um aqui. Olha, gente do céu. Que coisa mais fofa. Lola está toda feliz, né, lolinha? Estão aqui tomando um sozinho. Mas o sol não está quente. E botei eles aqui fora para tomar um sozinho. Não é, Lola? Você está feliz? Diz para o povo aí que você está muito feliz. Porque você tem uns bebês. Vai. Gente, são seis cachorrinhos, né? Duas feminhas e quatro machos, né? Olha esse aqui. Não vou tirar do peito, senão briga. Esse aqui é macho. Esse é macho. E esse. Deixa eu ver. Não, esse aqui é fêmeo. Não, é macho também. Esse. Agora não acho mais o peito. Só sei que esse aqui é fêmea. Gente do céu. Quando ela engravidou de breve, não segurou. Aí, agora ela tem um... Ela arrumou outro namorado, né? Que era vermelho. Por isso que ele sai assim. Viu? Mas dá para ver que vão ser tudo cabeludinho. Tudo peludinho, viu? Olha o espelhinho dele. Uhum. Gente do céu. Eu não canso de admirar. Vem para cá, Lolinha. Lolinha, ó. Mamãe, vem para cá. Se vai para cá, mamãe, você está com sonho? Está sim, mulher. Obrigado pelo peito. É esse, Pedrigão. Lola não está querendo a ração. Acho que ela ficou enjoada. É isso aí. São as fofuras de minha Lola. Abraço, meu povo. Deixa o joinha aí, por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto